Vejo aqui o meu amigo deputado secretário de Ritchie, veta o nosso projeto relatório de Vossa Excelência em relação à saída temporária, ou seja, não à toa, e fazendo minhas as palavras da entrevista que viu nosso secretário de Ritchie recentemente, foi comemorada nos presídios à vitória do presidente Lula. Não à toa, nós tivemos uma reação dos criminosos tão efusiva quanto da vitória do presidente Lula. Atenção, presidente. A vitória é sua, a vitória é da sua mobilização. Então, parabéns. Está mantido o veto 46 que estabelecia, esse governo aí ia definir que é verdade e que não é. Um governo de fake news. Que moral que para isso? Então é o voto da liberdade. Ganhou a liberdade. Parabéns, brasileiro. Você não tem ideia da sua força. Você não tem ideia de como chegou isso aqui de todos os parlamentares. Você não tem ideia do impacto que foi. A virada foi você, Brasil. A virada é você. Continue sempre mobilizado. Por isso que querem tirar as redes sociais da gente. É por essa mobilização. Vamos continuar resistindo, porque eles não vão desistir, não. Eles não vão desistir, vão tentar outro PL da censura, outros PLs, mas aqui nós ganhamos liberdade. Liberdade! 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 Ganhou o Brasil. Vitória do Brasil. Deus abençoe. Porque esse veto é para perseguir quem fala a verdade, não para quem mente. Senão o primeiro preso seria Lula que voltaria para a cadeia. Lula disse que não indicaria amigos para o Supremo. Lula disse que não teria sigilo sobre seus atos. Lula disse que quem ganha até 5 mil reais não pagaria imposto de renda. Lula disse que o povo voltaria a comer picanha e o que tem é abóbora. Portanto, senhor presidente, se fosse para punir fake news, o primeiro a voltar à cadeia seria Lula. Mas é para perseguir a oposição. A oposição orienta por manter o veto 46 assim. Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, nessa sessão do Congresso Nacional deixa muito claro qual que é o posicionamento do governo Lula, qual que é o posicionamento do ministro da Justiça, Lewandowski, em relação às nossas forças policiais, às nossas forças de segurança pública e em relação aos criminosos. Enquanto para a lei orgânica das polícias, que aliás foi muito bem relatada pelo nosso deputado delegado Fábio, o governo veta todas as proteções, as salvaguardas, o devido reconhecimento que nós demos depois de anos em que as categorias se conversam para construir a aprovação da lei orgânica das polícias, enquanto o Lula descumpre, aliás, o acordo que os próprios deputados do PT, que os próprios senadores do PT acordaram em votar o texto e não apresentar vetos depois, enquanto o Lula veta as proteções e as garantias para os nossos policiais, garante toda a liberdade para os criminosos, inclusive que cometeram crimes graves, a manterem o direito à saída temporária, à saidinha. Então, enquanto nós estamos preocupados em garantir a valorização da carreira policial, a modernização dos nossos instrumentos de investigação, a garantia de uma repressão efetiva ao crime, aprovando no plenário desta Câmara dos Deputados a lei orgânica das polícias, o presidente Lula veta essa proteção aos policiais e eu não tenho a menor dúvida de que isso será lembrado pela categoria, vejo aqui o meu amigo deputado secretário de Ritchie, veta o nosso projeto relatório de Vossa Excelência em relação à saída temporária. Ou seja, não à toa, e fazendo minhas as palavras da entrevista que viu nosso secretário de Ritchie recentemente, foi comemorada nos presídios à vitória do presidente Lula. Não à toa, nós tivemos uma reação dos criminosos tão efusiva quanto da vitória do presidente Lula. Agora, quando essa Câmara dos Deputados representa a vontade popular e aprova o fim da saída temporária, dizendo que sai das cadeias, volta a cometer crimes, mesmo aqueles que voltam para os presídios recebem ordens de líderes de facções criminosas e fazem com que os líderes do crime organizado possam comandar o crime de dentro dos presídios graças a essas saídinhas. Presidente Lula veta e garante mais uma vez o posicionamento do PT das esquerdas em favor do crime, em favor da bandidagem, a relativização do crime, a vitimização do criminoso. Enquanto não há nenhuma preocupação em indenizar a vítima, a família da vítima, em garantir a segurança para a família da vítima, em garantir conforto, em garantir os direitos humanos da família da vítima de crimes violentos. Há grandes visitas feitas pelo ministro da Justiça, pelo presidente da República, a presídios para denunciar o suposto encarceramento em massa. Mas a verdade é que a maior parte dos criminosos do nosso país estão soltos. Não é que nós prendemos demais, pelo contrário, nós prendemos mal, nós prendemos e logo soltamos. A maior parte dos criminosos, dos crimes contra o patrimônio, nunca sequer são condenados em primeira instância. Eu não estou nem falando de ir para a cadeia, estou falando de uma condenação. E vai se falar que nós prendemos demais? Pelo contrário, é a falta de ação do governo federal em construir mais presídios, em combater o crime organizado dentro dos presídios, em tirar o controle dos presídios das facções criminosas. Hoje, quem comanda os presídios não é o governo federal, não são governos estaduais, são facções criminosas. E não se vê nenhum esforço por parte do governo Lula ou do ministro Lewandowski para combater o comando do crime organizado de dentro dos presídios. Pelo contrário, o que nós temos é o escândalo bilionário revelado pelo Estadão em que bilhões de reais em contratos de presídios federais foram firmados com o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos para empresas que estão no nome de laranjas. E isso não está tendo a devida repercussão. Mais de um bilhão de reais do nosso dinheiro indo para a empresa que está no nome de laranja, prestando serviço para a administração de presídios federais. E a preocupação do governo é garantir o direito à saidinha, é garantir que o criminoso saia da cadeia, volte a cometer crimes e nunca mais retorne para o presídio. Ou que retorne para o presídio trazendo arma, droga, celular para chefe de fracção criminosa. Esse é o retrato do governo do PT, esse é o retrato do governo Lula e hoje nós vamos derrotá-los. Obrigado, presidente.